Quero cumprimentar a todos vocês, nós estamos aqui na Pichotec, 25ª edição, 30 anos da Fundação MS. Aqui nós estamos aqui no stand da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, que tem colaboradores, alunos do curso de agronomia. Laércio, que é nosso magnífico reitor, era um sonho de Maracajú poder ter essa faculdade de agronomia. E junto com Maracajú, Mundo Nova, Kidauana, Cacilândia, onde nós temos agronomia, ela é um orgulho a Mato Grosso do Sul, orgulho da nossa sociedade. E o Laércio sabe o esforço conjunto que nós fizemos, governo, reitoria, alunos e comunidade acadêmica da UEMES, para a gente poder dar esse salto, salto de qualidade, salto realmente de investimentos importantes, que melhore a qualidade do ensino superior na Universidade Estadual e Pública no Mato Grosso do Sul. E eu quero compartilhar com você, olha que beleza aqui, esses alunos aqui, essa equipe maravilhosa aqui. E a gente fica muito contente por essa oportunidade. Parabéns a vocês. Parabéns, senhor. Muito obrigado. Toda a sua equipe aí. Grande abraço. Um abraço, pessoal. Um abraço.